E aí, gurizada, beleza? Vamos voltar aqui com a nossa DLC do The Evil Within, The Consequence, parte 2, hein? Vambora. Ah, A Ghost Is Born. Peraí. É a parte 2, né? É, capítulo 4. Vambora, galera. Essa DLC tá muito boa, cara. Eu tô gostando muito de jogar essa DLC, mano. Ah, galera. Eu tenho uma parceria agora com o canal do Sombra e o YouTube. Nossa, tá alto. Daqui a pouco eu falo. Beleza. Essa é a parte que o caminhão bate no modo história, né? Eu me lembro dessa parte. Você pode discernir entre o mal e o bom? Deixa acabar os diálogos aí. Essa é a parte que o... O Ruvik taca o ônibus na parede. Não, não, não! Ah, não, a arma não! Eu perdi a arma! Caramba! Porra! Eu tinha pego a arma no episódio. Vou ter que ficar em stealth de novo, cara. Aí não tem graça, não. Porra, a gente mal perde a arma. A gente mal pega a arma já perde, cara. Isso não tem graça, não. Bom, como eu tava falando, galera. Eu fiz uma parceria com o canal do Sombra e o YouTube. E é um parceiro meu aí que me ensinou as paradas legais sobre o OBS, inclusive. E eu vou estar deixando na descrição do vídeo o canal dele pra quem tiver interesse em entrar lá, beleza? Vamos continuar aqui a nossa gameplay. O que que tem aqui? Não, pera. Não é por aqui, não. Ah, é por aqui sim, caralho. Porra, a gente perdeu a nossa arma, cara. Que droga, cara. Que merda. Holy shit, man. Eu não vou ser mantido aqui. O que? Talvez eu possa cair por isso. Eu tenho que queimar isso? É, o Ruvik tá preso, né? Ué. Caralho. Caralho, mano. Que merda. Vambora, vamos passar. Pensei que não tivesse funcionando quando ela passou a tocha ali. Vamos ter que abrir esse elevador na marra aqui. Tem nada pra cá. Tá, vamos abrir o elevador. Caralho. Ah, é o Sebastian e o... É o Sebastian e o... É o Sebastian e o Joseph. Será que essa mulher vai encontrar a cabeça de cofre, mano? Caralho, será? Não! É com o item. É com o item. Beleza. Beleza. Ele não tem noção de que ele tá falando dizendo merda. O que o doutor fala faz sentido. Cara, eu tô doido pra zerar esse jogo e jogar o 2, mano. Ainda tem mais uma DLC pra gente jogar, galera. DLC do cabeça de cofre. Eita porra. Tem a DLC do cabeça de cofre, que deve ser legal pra caralho. Beleza, tem que ajudar o Leslie. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, cara. Que eu tenho que impedir. Vai pra lá. Vira pra lá. Ah, não. Vai pra lá, cara. Olha isso, cara. Ele me viu. Ah, que pariu. Puta que pariu. Vou correr. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr. Meu Deus do céu. Eu queria ter uma arma aqui, cara. Pra meter pipoco nas costas dos caras. Vai lá, porra. Eu joguei a garrafa lá. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ele é meu avião. Eu estou em controle. Tá pra queimar. Dá pra queimar. Dá pra queimar isso aqui. Troca. Beleza. Não. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Cara, essa parte está muito difícil, cara. Que merda. Ah. 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 Caralho, mano. Ah. Ah. Pior parte do jogo, cara. Bora queimar, bora queimar, bora queimar. Beleza, todo mundo some Quando eu faço isso Caralho, mano Que droga, cara Caiu no chão, né, seu merda Beleza, funciona, então Vambora Vamos atrás do moleque Beleza, tá Leslie, onde você está? Uai, é pra lá, uai Pra cá Quer dizer, aqui é um segredo, né Aqui deve ter um cofre, alguma coisa Uai, mas não Impossível isso Impossível, vou ter que procurar na parede de novo Vamos lá Opa Cinco Azul O azul é cinco Já vou botar aqui pra não esquecer Quatro Amarelo E o que que falta? Ih, rapá Opa Sete Beleza Bom, abrindo Duvido que vai ter algo aqui importante Opa Mais um itenzinho aqui A música do jogo Vamos salvar ali no gato Olá, gatinho Ah, não, porra Eu queria pegar o negócio na mesa Nem gato Eu tentei pegar Ela sentou de novo, cara Porra, porra, que pariu Levanta, porra Pega a porra Aí, peguei Eu revisitei o estate Victoriano Estou aqui É um vestido Um 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 He was involved In something Else There were plans For another Stem prototype Data About using Receptors To transmit The brain function Wirelessly To unaware users It's borderline Parapsychology But these schematics And the scientific Backup provided Seems Sound What was he planning to do Such a thing There's only one way to find out for certain But I must continue these experiments in private Away from their prying eyes I will not let them know Unless they take this from me as well Beleza What is it I 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 Ah tá É pra lá Beleza, é pra lá Beleza, vamos pra cá É aqui mesmo, vambora Hum, vamos jogar pra lá Vai, 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 vai O cartão Tá, vai abrir o que com isso? Vai abrir o que com isso, cara Pra onde é que é o lugar que eu quebrei É sério que eles vieram até aqui Os bichos daqui de fora Passaram por aqui Vai, criatura nojenta Caralho, como é que eu vou passar por aqui Dá pra passar? Agora eu passo Tchau Abre Caralho Aê Nossa Quase que eu morri, cara Que merda Pra cagar Eita porra Eita Ó o maluquinho correndo lá Leslie Vou te resgatar, Leslie É Resgatar ela não vai conseguir, né Porque a gente zerou o jogo E sabe que o Leslie Não é resgatada Pelo Por ela O Ruvik Onde é que eu vou nessa merda aqui? Eita porra O que foi isso? Eu não sei O que foi isso? É, o Sebastian Preso aqui Tá, e aí Não dá em nada Caralho Não deu em nada aqui É, não deu em nada Nossa, tá cheio de inimigo aqui Machado Machado Eu criou esse mundo Vamos queimar aqui Meu Deus do céu Entra, entra, entra Se fuderam Vamos correr Beleza Pararam de me perseguir Vamos dar Vamos pra esse lado aqui E matar o outro Queima, 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 queima Tem alguma coisa pra cá pra dentro? Tá trancada, beleza Ele não vai parar, cara Eu vou me esconder, então Caralho, bugou Bugou, o cara não para, bugou Ele... parou, parou, parou Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar ele pra cá e pra dentro eu vou trancar Ele não entrou não? Caralho, que merda, eu vou matar ele então Porra Não entrou, porra Vem pra cá Ae A porta fica fechando E se eu atraísse todos esses caras pra cá e trancasse eles? Seria interessante Toma 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 Como assim que se acabou, minha filha? Acabou de começar a DLC, mano. Pegamos a arma de volta. Jogar uma garrafa no Leslie. Toma, filha da... Vambora. Ah, foi aqui que ela atirou no Joseph. Caramba, foi aqui que ela atirou no Joseph. Agora eu tô lembrando. Uai! O que aconteceu? Ué! Não, peraí. Não. Não, 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 não. Não, peraí. Eu pulei sem querer. Eu pulei sem querer a cinemática. Ah, cara, não. Eu pulei sem querer a merda da cinemática, cara. É sério que eu fiz isso, cara? Não, só um instantinho, galera. Vou salvar aqui. Eu vou dar load. Putz, o load vai vindo... Vamos ver de onde o load vai vim. Do autosave. Pra eu ver se eu não pulei a cinemática sem querer. Ah, beleza. Ah, vamos passar daqui de novo. A gente já sabe como é que passa daqui. Não vai ser problema. Não! Você não pode me manter aqui. Vambora, queima. Abre aqui. Tem machado aqui dentro, não tem? Tem. Vambora. Vira pro outro lado. Vai tomar a machadada. Vambora. 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 Não. Caralho. Sai, maluco Basta daqui Ele vai virar pra cá E nem os inimigos sempre fazem Vamos recuperar a vida antes de fazer aqui a parada Isso a gente pode pular, que a gente já viu Não dá pra pular, droga Beleza, Leslie Opa, cara, eu sabia Eu sabia que tinha um cofre aqui Tá, vamos lá Não, não, droga Tá, peraí Tá, vamos lá Aqui Não, não Não, já foi, já era Começa de novo Tá, vamos lá Aqui Aqui Arquivo, que que tem pra completar das cartas Falta duas Merda Vambora É aqui, mano Vambora Eu pulei sem querer da última vez Leslie 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 Can go home Can take the train all the way home No, Leslie Not today You'll Protect me? Yes That's my job Good, good, good When I get home When I get home They'll be Surprised It's not your fault I'm sorry Stop You're making a terrible mistake You don't understand You don't know what he'll become We know exactly what he'll become That's why we need him You don't understand what Ruvik is after Ruvik is a corpse He's after Leslie And so are we And you're more afraid of him than us Don't patronize me I have orders But I can't let him have this boy Where? Leslie is the only one who can Caralho, você Don't do it No No Agora sim, mano Cara, então ela tava falando com Caralho Então na hora que ela atirou lá no No Joseph E conversou com o Sebastian Não era o Sebastian que ela tava falando? Caralho Que loucura Agora a gente pode salvar Já tá salvo, né? Foda-se Vambora Caralho, mano Começo Eita porra É sério que eu vou ter que matar o Leslie, tadinho Vem se ia gostar do Leslie, mano Coitado Ah, aqui é só pra se esconder Droga Uma garrafa Uma garrafa Vai pra lá, filho da puta Não Não Escondi Sai daqui Sai daqui, maluco Lanterna na sua casa Pra fazer que nem a polícia americana Sai daqui Mostra a carteira, senhor Mostra a carteira, senhor Abre Caramba Caramba Caralho Porra Porra Cala a boca, maluco Acabamos com ele. Caralho. É que lugar é esse? Caralho, a gente teleportou, mano. Olha o Leslie. Opa. Menos. Isso é apenas conjectura, mas é como se a consciência Rubens permanece caçada dentro da Stem, e ele ataca qualquer um que tenta entrar. Isso é inexcusável. Precisamos entrar por isso. Não podemos ter vindo todo esse caminho por nada. Ruvik. Ele estava na Stem, todo mundo. Bem, ele não vai me encontrar. É, mano. Agora que a mulher descobriu que o Ruvik... Que o Ruvik é a própria máquina? Agora que ela descobriu? Será que ela não jogou a história principal, não? Mas por que Leslie? O que faz ele especial? Leslie não sempre era assim. Ele se tornou catatônico depois de uma experiência traumática como criança. Sua família... Caralho. Opa. Opa. Ah! Caramba, beleza. O jogo estava quase pronto, os caras apressaram o doutor e deu essa merda aqui. Os burocratas fuderam com a máquina toda do Ruvik. O que dá as empresas apressando o trabalho dos caras? Nós precisamos de alguém racional dentro da Stem. Potencialmente, aquela pessoa poderia neutralizar o Ruben. Eu quero dizer, Ruvik. Com o meu conhecimento do sistema, eu... Caralho, acabou. Nossa, o que é isso? Que porra é essa, velho? Que diabo é isso? Não tem nada aqui, pô. Ah, tá. Nossa, que... Que merda. Isso é o tanto de gente que entrou na máquina e morreu? Uai, o que que tá rolando? Agora é aqui. O que do diabo? O açougueiro. O açougueiro. O açougueiro. O açougueiro do começo do jogo. O Sebastião estava aqui? O Sebastião foge do serra elétrica nesse corredor aqui. Nossa, pensei que fosse acontecer a mesma coisa, cara. Caralho, pensei que fosse dar a mesma coisa aqui. O que você quer dizer, você não vai me impedir. Hum, eu tava aqui no começo Esse era o começo O começo daquela Da primeira DLC Nossa, vamos atrás Tá quase no final Porra, até o inimigo Caralho Até o bicho tem arma, eu não Tá, beleza, eu peguei Mas eu não tenho munição Do que adianta pegar isso aqui Se eu não tenho munição pra usar Opa Tem mais munição? Vamos procurar, ver se tem mais Não, não tem não, vambora Agora sim, mano Toma Vem, filha da puta Acabou Será que dá pra pegar a Lesminha que fica aqui? Acho que não dá não Eu não tinha liberado ela da última vez Ela não ficou não Ela sumiu Pena Não, não tem nem Não, não tem nem Eu acho que eu não preciso matar esses inimigos aqui, eu vou passar direto. Vambora. Caralho, caralho, mano. Vambora. Ok. Beleza. Nem sentiu a porra do tiro. Não, não. 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 Nossa, veio outro. Tchau. Acabou? Nossa, não vai parar de vir inimigo. Corre, corre, corre. Ah! Mentira. Mentira. Ele explodiu na hora, cara. Eu pensei que fosse levar uns segundos, cara. Ih, filho da puta, cara. Vamos correr. Ih, filho da puta, cara. Não. 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 Anda. Adeus. Cara, quase me fodi. Muito engraçado, filho. Ah, mano. Filho da puta, cara. Pera, o que tem pra cá? Não dá pra passar, não. Beleza. Não dá pra passar. 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 Não dá pra passar, eu acho. Não dá pra passar. 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 Mais uma fita. Não dá pra passar. 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 E aí eu vou always said, the ends will justify the means. Finally, Mobius will see that I am one of their chosen ones. Robin is but a ghost. I am their savior. Their plan is nothing without me. Caralho! O doutor sabia que ia morrer... O doutor tentou roubar o Leslie antes da... Antes deles chegarem nele... Dá pra abrir aqui? Caralho! Vamos... Vamos olhar porta por porta, vai! Meu Deus do céu. Você não responde as nossas perguntas. Você não responde as suas perguntas. Você será a primeira. Você vai se descer sob essa espécie. Nós vamos morrer. Você vai servir como exemplo para o que nós vamos... ... tornar. Leslie, espere! Não vá lá! Estou aqui, mano. Este é eu. Estou conectado. Justo como todos os outros. Estou saindo de aqui. Ah, quem é esse? É o policial do começo. Caralho, mano. Estou aqui. Está geral aqui. O Joseph está vivo ou morto? Olha o doutor. O doutor já estava morto nessa parte, não é? Ou ele morre... Ou ele ainda não estava morto. É, o final é aqui. Sebastião, escutem-se. Sebastião, escutem-se. Estes interesses são o mesmo que o nosso. Olha, eu entendo. Você não é só um detetivo de jovens, e isso não é só um filho normal. Você matou o Joseph e você me matou. Então, neste momento, isso é o motivo para eu não confiar você. Você é um bom homem. É por isso que eu... Não importa mais. Se você sabe quem esse cara é, se você sabe algo, você sabe por que ele não pode ser permitido viver. Criado. É o Rubik. Ele é o que... Putz, e agora? Leslie, pare-se. Leslie, pare-se. Leslie! Leslie! Caralho, mano. Você não é real. Você quer acreditar isso, mas eu estou aqui. Eu estive com você o tempo todo. Este mundo é um sonho. Mas eu não tenho medo de você mais. Isso mostra o quão pouco você entende. Você deve estar muito medo. Nós temos você, garoto. E você conhece as consequências para a falha. Nós não vamos deixar que você deixe de nos. Caralho. Você tem feito o que pequeno você tem. O mundo é uma prisão para você. Caralho. Eu tenho suficiente para isso. Eu vou matar você aqui. O que parece que esse mundo é para você? Munição! Caralho. Me pegou. Que porra é essa? Caralho. Qual é essa? Que porra! Dê-me, kid, o que você vê? Toma! Toma! Você sempre foi um louco. Não Eu não tenho munição pra enfrentar meus clones Minhas cópias Uma morreu Filho da puta 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 Aê! Não, mano. Esse é o final, não é possível. Você acha que você ganha? Mas você não sabe nada? Eu estou com você. Eu vou sempre estar com você agora. Você não me conhece. Eu sou mais forte do que você acha. Você está certo em você? Você está certo em você? Você está certo para enfrentar as responsabilidades de suas ações? Você está certo em você? Ah, o Leslie... É. Na verdade, esse é o Ruvik, né? Esse não é o Leslie. Caralho! A DLC inteira dura 37 minutos. O que você está falando? Só dê-me um minuto. Eu preciso pegar minha cabeça direta. A mulher do Sebastian! Ok. Mas nós temos a palavra que ele quer um desprezo de volta. A mulher do Sebastian! Mayra! Mayra? Caralho. Caralho! Caralho! A mulher do Sebastian! Alícia. Ah, dammit. Não há nada que por essa. É, o Sebastian matou o Ruvik. Ela falhou, mas o Sebastian derrotou o Ruvik. Bem-vindo ao mundo real, Sebastian. Espero que você encontre o que você está procurando. Deixem-se. E esses dois, eles não estão indo a qualquer lugar. Ninguém está. Caralho! Acabou a DLC? Porra, mano. Essa DLC é muito boa, cara. Ela preenche todos os buracos da história, cara. Puta merda! Muito foda, cara. Gostei muito. Ah, é uma outra dificuldade. Eu acho besteira rejogar a DLC. Não faz sentido, não. Bom, vamos salvar aqui. Cara, essa DLC é muito boa, galera. Boa demais, cara. Total playtime, duas horas. Eu podia ter feito um long play dela num dia só, né? Mas foda-se. Vou separar em partes. Bom, seguinte. Vamos para o menu. Vamos para o menu. A próxima DLC é a do Cabeça de Poffer, galera. Vamos para o menu aqui. Tem dois menus, mano. Um de DLC e um de... Aqui. A próxima DLC é a The Executioner, que a gente vai fazer amanhã. Beleza? Então, falou. Lembrando, galera, tem um canal parceiro na descrição aí, mano. Só para o YouTube. Vai lá dar uma força para o cara aí. Se é que tem alguém assistindo esse vídeo, né? Bom, falou. Tchau.